A filosofia da autoconsciência. A autoconsciência é um tema central na filosofia que envolve a reflexão sobre o conhecimento que temos de nós mesmos. É a capacidade de se perceber, de se reconhecer, de ter consciência de si mesmo. Essa capacidade é essencial para a nossa vida mental e social, e é um aspecto fundamental da nossa identidade e da nossa autoestima. A filosofia da autoconsciência se ocupa de diversas questões, tais como, como podemos ter conhecimento de nós mesmos. Existe uma natureza essencial do eu que pode ser descoberta através da introspecção? Qual é o papel da linguagem e da cultura na construção da nossa identidade? Uma das teorias mais conhecidas na filosofia da autoconsciência é a teoria do self de David Hume. Segundo Hume, não existe uma entidade substancial que chamamos de eu. Em vez disso, a ideia de um eu consiste em uma coleção de impressões e percepções que estão constantemente mudando. Essa teoria é conhecida como o meanismo e tem sido bastante influente na filosofia. Outra teoria importante é a de Emmanuel Kant, que defende que o eu é uma unidade transcendental da consciência que é necessária para que possamos ter conhecimento do mundo externo. Segundo Kant, a autoconsciência é uma condição necessária para a experiência. Já a filosofia contemporânea tem se preocupado com a natureza da autoconsciência em relação à mente. A teoria da autoconsciência pode ser vista como um aspecto da teoria da mente, que é o estudo da natureza da mente e do pensamento. Algumas questões interessantes são, como a autoconsciência surge no desenvolvimento infantil? É possível ter autoconsciência sem ter linguagem? Como a autoconsciência se relaciona com a empatia e a moralidade? Enfim, a filosofia da autoconsciência é uma área rica e complexa que tem muito a contribuir para a compreensão da nossa natureza e da nossa condição humana. Ela nos ajuda a entender como somos capazes de nos conhecer, de nos expressar e de interagir com o mundo ao nosso redor.